É isso ai pessoal, continuando aqui. Acompanha, vamo lá então. Você precisa de uma pedra de cura. Tem droga demais por aqui. Lista! Preciso de um tempo. Ele sai bem. Você ainda tem muito o que aprender. Aplausos. Aplausos. Inimigo atacando! Inimigo atacando! O que encontraram? Seu alquimista. Sinto muito, Brock. Só encontramos a mão. Ainda com um anel. Tinha um devorador de almas lá e... Deve ter queimado o restante dele. Acho que vocês ainda querem uma recompensa. É óbvio. É óbvio, ele diz. Mione for Oxy. Vou dar mais uma olhada nesse anel. Vai ver, o Andivari deixou um pouco de magia antes de morrer. Anões sabem fazer isso? Lógico. Anões e joias mágicas são unha e carne. Ainda mais engravada. Eca. Não tô tão interessado, na verdade. Gostei de ver. Um pouco caro isso aqui. Tchau. 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 Vou dar uma perda e já acabo lá. O que é que é o boss? Beleza. O que é isso aqui do caralho? Parece ser uma armadura mais forte. Mas não tem dinheiro. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Nem estaca o negócio. Agora se cuidem. Ou seja, acho que vamos pegar mais coisas e... Tem vindo uma realidade maior. É isso que eu entendi. O que é isso? 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 Eu não sabia. Cadê o barulho? O que é isso? Tchau, tchau. Vamos seguir. Vai sair no meio. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica pros galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem pra voltar pra cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese. Nunca, 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 nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Só isso, né? Volta logo com as merdas que encontrar. Não está. Não está. Só pro sol. Eu não vou colocar o lado aqui, ó. Ele aqui? Então acho que vamos ir do outro lado Não tem nada O que é isso? Uma trompa A ponta é aqui A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos Coisas com efeitos previsíveis Não, isso é diferente Precisamos melhorar seus instintos Sabia! Vamos soprar a trompa Não, é pra testar sua determinação Sou determinado Pra caramba Não vou soprar antes de você Não vou soprar antes de você Como eu não posso Aqui não tem mais Lá vamos nós Lá vamos nós A sua direita Não tem mais Isso não viu Não queria ser esse cara Lista! Quase lá Lá vamos nós 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 E fique aí Preparado Com sorte Aquela torre leva-me da montanha Tô pronto Lá vamos nós Tô pronto Lá vamos nós Tô pronto Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Desceu, hoje tem que... Um tempo... Eu não vou conseguir jogar naquele traço... Não... 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 É isso aqui da sala? Sim... Eu aguento o acesso a isso... Vamos ver se é... O ideal ali... Tem umas coisas que eu não estou comentei... Vamos ver aqui... Esse lado aqui parece que não tem nada não... O que era aquilo? Mista! Eu não tenho tempo! Torque-me! Truque-me! O que eu acho disso? Acabou. Eu disse, temos que voltar com uma cifra. Ainda não consigo ler. Veja aqui, tem outro. Ainda não consigo ler. Ainda não consigo ler. Ainda não consigo ler. Ainda não consigo ler. Não! Hum. E aí, é um fragmento de cifra linguístico. A gente devia procurar mais. Ah, o que eram aquelas coisas? Pediam pra caramba. Sua mãe o chamava de mastros de maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Nossa. Nossa, quanta neplina aqui. Outro anão. Vamos... Não. Ele não importa. Com licença, mas... Como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu... Não vou discordar disso, mas... Eu conheço essa lâmina. É das nossas. Mas... Mas não era pra você. Saia na frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu é... Bom... Eu gosto muito e... Eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... Alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu... Vou fazer melhorias no machado. Mas... Ninguém te pediu. Bom... É verdade. Mas a sua mãe... Faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo... Meu... Irmão. Sabia. Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro por freio. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Não. Mas você pode... Pode colocar ele ali? O cabo tá... Nojento. Tá bom então. Eu vou... Eu vou só... Isso é sangue seco. O que você tava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move Cell. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar... Eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Você fez mesmo esse machado pra minha mãe? Ah, não tem como confundir. É sério. Um dos melhores foi infundido com os gritos de 20 trolls gélidos. Mais ou menos. Mas por quê? Como conheceu ela? Foi ela que procurou a gente. Ela era... Uma mulher especial. Queria proteger as pessoas. A gente viu uma chance de oferecer poder a alguém que faria coisas boas. Ela até falava nossa língua materna. Ela dizia... Mathering Sen Gengur Iginwagun Hans. Gengur Ai. Isso mesmo. Incrível. Os seus olhos me lembram muito ela. Sabe? Obrigado, Sindri. Não, toca em mim. Que? Não toquei. Nem vou. Depois eu volto. Cuidado no caminho. Não sobrou ninguém legal por aqui depois que as pessoas se foram. Tipo, eu odeio generalizar, mas... A maioria só quer te matar. Boa dica. Ah... Não é da minha conta, mas se eu fosse você, lavaria o pescoço pra tirar esse símbolo. Disseram que isso nos protegeria. Era mentira. Ah, não. É uma runa de proteção, sim, mas... Esse pigmento só ganha textura de tinta quando misturam com urina de javali. Será que morrer é tão pior assim? Talvez um pouco? Bom, o pescoço é seu. Ué! Por onde começamos? Não precisa procurar desculpas pra dizer oi. Não precisa procurar desculpas. Não precisa procurar desculpas. Pronto, eu aguardo. Ainda não. That's a ward. Lista, agora isso não. Use. Estou pronto. Esse já era. Lista. Agora não. Isso foi difícil. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se similares aqui. Que maneiro, mano. Eu fiz atacar cada bicho, eu lembro. Peguei a vida sem querer. Tem coisas por aqui. Vai por ali. Tchau. 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 Tchau, tchau. Próximo é o P e o B ao contrário. P e o B ao contrário. Vai para lá. É o B ao contrário. Onde está isso? Não consigo visualizar daqui. Não está muito longe. Não fica longe. Alguma distância, mas tem um limite. Provavelmente esteja por aqui. Aqui em cima? Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Aqui eu consigo enxergar. Vamos ver. Tem um baú aqui. Eu não peguei. Não. A parada está aqui. Aqui em algum lugar. Eita. Foda. Aqui em algum lugar. Atreus. Comigo. Aonde? Pegar mais ou menos. Tem uma distância. Aqui em algum lugar. Está ali. Tem uma distância. Lá quem deve ter? Eu sei Não, eu vou te abrir Ah, facinha melhor Bom, isso ai gente Terminando aqui mais uma sequencia Até a próxima Valeu